Primeira grande dica que eu daria aí pra você viver uma vida mais leve, mais fácil, mais feliz Seria que você tem que pensar mais e refletir mais A gente vive em um mundo que cada vez mais cobra-se da gente de pensar mais rápido, agir mais rápido E ter uma opinião mais rápida sobre tudo Mano, acontece uma coisa na madrugada do BBB e na manhã seguinte, fulano já tá cancelado Já virou o textão da Fátima Bernardes, no sábado à noite tem uma virada e agora a gente odeia o Pyong Agora a gente ama o Pyong, é a Manu vagava, se a gente gosta, não sei o que é E cancela a boca rosa, volta a boca rosa Irmão, sem tempo, irmão, sem tempo, não consigo Não consigo acompanhar essa velocidade, não Às vezes, certas coisas, cara, você não vai ter uma opinião E tá tudo bem Às vezes você não vai conseguir estudar coisas a fundo suficiente pra ter uma opinião sobre elas E talvez você não deva ter uma opinião Já outras coisas, talvez você precise de um tempinho pra pensar, pra refletir E não sair emitindo uma opinião ou falando a primeira coisa que vier na sua cabeça Às vezes você precisa de um tempo pra pensar sobre as coisas Decisões rápidas são importantes às vezes, estrategicamente falando Porque se a gente perde de certos bons, eles vão embora e não voltam mais Mas a gente também precisa entender que raciocinar faz bem pra gente Você parar no fim do dia, pensar um pouco como que tá a sua vida Tomar um cuidado pra você não entrar no gatilho da ansiedade Mas pensar ativamente sobre coisas que você está fazendo Como você está se sentindo sobre aquelas coisas Como aquilo te faz sentir O que aquilo causa dentro de você Por que certas coisas têm um efeito dentro de você Então vamos pensar um jovem que tá sofrendo com a faculdade Por que você tá sofrendo na faculdade? Quais são os motivos que você não tá conseguindo tirar suas notas? Tem algo que você possa fazer? Como você organiza o seu dia? Às vezes a gente é pego numa correria do cotidiano E que a gente parece que a gente tá sempre correndo atrás do rabo Então você tá na faculdade, você tá no estágio Você tá num namoro E aí toda hora você sai da faculdade, você vai pro estágio, vai pro namoro E aí uma hora você não consegue mais fazer as coisas direito Você começa a pensar, será que eu tô trabalhando direito? Será que eu tô estagiando direito? Será que eu tô fazendo a faculdade direito? Será que eu tô namorando direito? E às vezes você não consegue organizar o seu dia E aí você não entende, talvez, que aquelas 3 horas a mais Que você tenha ficado no boteco bebendo na quinta-feira Fuderam o seu sono, por isso você acordou mal Foi pro trabalho, trabalhou mal Saiu atrasado, se atrasou pra primeira aula da faculdade Perdeu a chamada, perdeu o trabalho Isso é só um exemplo Mas você precisa de um tempo no seu dia pra você refletir Pra você pensar Pra você poder respirar as coisas Eu acho que a gente vive mais leve Quando a gente consegue entender que As coisas que a gente está fazendo Em sua grande maioria são por opção Nossa, e não porque a gente simplesmente foi levado e carregado por elas Mas sim que a gente tá tomando decisões ativas E pelo menos minimamente pensadas Sobre o que a gente tá fazendo Ficar agindo no impulso e ficar emendando uma coisa na outra Uma coisa na outra, uma coisa na outra Uma hora você ou pira Ou você não vai ter noção de onde você foi parar Você não vai poder traçar o caminho que você quis Quem pula de caminhão em caminhão Não sabe pra onde vai Vai pra onde o caminhoneiro vai Então você precisa entender também Eu quero ir pra lá Você precisa traçar a rota da sua vida Essa é apenas uma das dicas que eu vou dar nesse vídeo Então fica ligado que tá começando o Pistolada Antes de começar esse vídeo daqui Eu tenho um recado E melhor Não sou eu que tenho um recado É ela Cid Cleia Paulo José Tiago Marlon E Jean Carlo Quem são eles? Membros do Clube do Canal Todos eles fazem uma pequena colaboração mensal Que ajuda muito o Manual do Homem Moderno Se você gosta dos nossos conteúdos Se você gosta do que a gente faz Se de alguma maneira toca você Cogite se tornar um membro do nosso Clube do Canal Que essa pequena contribuição Ajuda muito no nosso conteúdo E no nosso dia a dia Aproveita também que você tá aqui Deixa o like nesse vídeo O seu like ajuda pra caralho a gente Mas eu vou pedir um up hoje Manda esse vídeo no Whatsapp Pega esse vídeo daqui Manda no grupo da sua família Manda no grupo dos seus amigos Manda no grupo da faculdade Manda no grupo aí que você acha que seja relevante Você mandar esse vídeo pro Whatsapp Ajuda muito A gente vai continuar se destacando aqui na nossa plataforma E fala sério No grupo da sua família Todo mundo manda um monte de merda no Whatsapp Então você mandar esse vídeo daqui Vai ser uma benção Um monte de piada de tiozão Fake news E mamadeira de piroca Do grupo da sua família Certo? Um outro jeito De você viver uma vida mais leve De você viver uma vida melhor É você ser mais Social E aí a gente vai entrar num problema muito grande Que é Um bando de gente Que vai falar Um monte de discurso De macho alfa De internet Que é Eu não preciso de ninguém pra ser feliz Eu cultivo a solitude Eu sou um homem individual Eu planejo meu desenvolvimento Eu não preciso de ninguém Vivo solitário Porque esse é um mundo ruim Esquece velho Esquece Nenhum homem é uma ilha Você não consegue ser uma ilha Você não consegue viver em sociedade Sendo uma pessoa só Você precisa de pessoas ao seu redor Nem que seja pra você trocar uma ideia E dar uma relaxada, irmão Eu sei que pra pessoas mais introvertidas É muito difícil você falar Vai lá e seja sociável É difícil É difícil mesmo Eu entendo Eu entendo que é mais difícil Mas eu acredito que quando a gente conhece mais pessoas A gente conversa com mais pessoas A gente ouve opiniões diferentes A gente ouve histórias diferentes A gente vê outros lados De outras coisas Porque por mais parecido que Algum amigo seja com você Ele não vai ter a mesma visão que você De um fato De algo que aconteceu E com o passar do tempo A gente vai se afastando dos nossos amigos Eu, nesses últimos meses Tenho feito muito isso Tenho tentado Sair mais com pessoas que eu conheço Sair mais com pessoas que eu gosto Sair mais com pessoas pra conversar Ver pessoas que eu gosto Que eu admiro Que eu sinto saudades Amigos Conhecidos Gente que eu conheço na internet Gente que eu conheço de outros lugares Então Tenho marcado jantares Tenho marcado almoço Tenho marcado saídas Eu tenho ido encontrar gente Porque pra mim faz muito bem Ouvir outras opiniões Estar com pessoas Conversar Poder relaxar Às vezes a gente não tá discutindo nada sério Nada que vai mudar o mundo E tá tudo bem Você também precisa disso O ser humano não é Uma máquina Que precisa ser 100% Produtiva No seu tempo Você precisa de um tempo Pra relaxar Sim E você precisa Valorizar Esse tempo Se você tem dificuldades Em fazer novos amigos A gente já fez um vídeo Sobre como Fazer amigos Fica no card aqui em cima Mano É um ótimo vídeo Ajuda bastante A você começar A procurar Novas amizades Mas o próximo tema Que eu quero falar aqui Também tem a ver com Como a gente se vê No mundo Que é pra falar sobre trabalho Eu realmente acredito Que você tem que trabalhar Menos Você tem que trabalhar Menos Mas tem que trabalhar Mais inteligente Trabalhar menos Não significa Não se esforçar Não significa Não ser bom Não significa Não se dedicar Trabalhar menos Significa não dar A sua vida Por trabalho Quem disse Quem disse que o trabalho Liberta Foi um puta De um cuzão E não é a toa Que essa frase Estava nos portões Dos campos de concentração Da Alemanha nazista O trabalho Ele é bom Pra pagar conta Mas Ele também é muito bom Pra afastar A gente De um monte de coisa Que a gente gosta Eu acredito Que a gente tenha que achar Um equilíbrio fino Um equilíbrio fino Entre ganhar dinheiro E prazer pessoal Porque se você ganha Muito dinheiro E tem zero De prazer pessoal Você tá fudido Você vai ser muito infeliz Você vai ser uma pessoa Muito, mas muito infeliz Com muito dinheiro Mas muito infeliz Se você tem muito Prazer pessoal No que você faz Você não tem zero De dinheiro Você tá fudido Porque um dia Seu filho vai precisar Ir no médico Você vai precisar Consertar o seu carro Você vai precisar Remendar um buraco Fazer um teto Na sua casa E uma goteira Vai aparecer Pode se transformar Em uma infiltração No resto da casa Então você precisa Ter um equilíbrio fino Você precisa Minimamente Suportar o que você faz A ponto de não querer Jogar tudo pro alto No fim do dia E ganhar uma graninha Boa por isso E olha só Eu não sou coach De internet Eu não sou um perfil No Instagram Que você segue Que tem um monte De frase feita Que você não faz A menor ideia De quem é que tá por trás Eu não sou aqui Um canal de perfil De macho alfa Que repete a mesma coisa Que as outras 500 páginas Repetem Eu vivi isso E eu tô falando Por experiência própria Eu já tive uma época Da minha vida Em que eu me atirei Completamente de cabeça No trabalho E essa época Me fez muito Mas muito mal Essa época Me jogou quase Numa depressão Essa época Me fez muito mal Pro meu relacionamento Essa época Me afastou de um monte De gente que eu gostava Da minha namorada Na época que a gente terminou De amigos meus E de coisas que eu gostava De fazer O trabalho me sugou E tirou quase tudo Que eu tinha de mim E quando eu consegui Entender isso E me livrar dele Eu pude reparar O peso que aquilo tinha Na minha vida Eu ficava na minha cabeça Pensando que eu precisava Ser a pessoa mais esforçada A pessoa mais dedicada A primeira a entrar A última a sair Eu precisava dar 100% Do meu sangue Quando eu me liguei Que aquilo ia me matar Eu tava trabalhando Pros outros ainda por cima Minha principal dica Pra você sempre vai ser essa Mano Não se mata Pra trabalhar pros outros Você tem que dar o seu gás Fazer o seu melhor Fazer tudo o que dá Pra você fazer ali Pra você manter o seu trampo Pra você construir uma carreira Pra você às vezes Crescer dentro da empresa Mas se aquilo começa a afetar A sua saúde física E psicológica Esquece, irmão Tá errado É ruim tá desempregado É péssimo Péssimo tá desempregado É péssimo não ter Da onde tirar o sustento Pra sua família É péssimo não poder pagar Suas contas Ter que contar com a ajuda Dos outros É horrível Mas, irmão Nenhum emprego no mundo Vale a sua vida Nenhum emprego no mundo Você Quando você tá vivo Você tem perspectiva Você tem ainda opções Você tem pra onde ir Quando você morre Acabou, velho Só tem um outro lado Não morra Por causa de trabalho Outra coisa importante Pra você É você saber aceitar Os seus sentimentos Você precisa entender O que tá passando Com você E talvez racionalizar Um pouco daquilo Então, por exemplo Existem alguns sentimentos Que a gente consegue lidar bem Por exemplo, felicidade A gente consegue lidar bem Com felicidade Você sabe quando você tá feliz É fácil Agora tem outros sentimentos Que a gente não consegue lidar bem Que é quando a gente Tá sendo egoísta Ou quando a gente Tá sendo invejoso Ou quando a gente Tá sendo rancoroso Ou quando a gente tá com Um ódio desmedido Quando a gente tá com Esses sentimentos Que são sentimentos Mais negativos A gente tenta Racionalizar Esses sentimentos Eu tive um relacionamento Que foi um relacionamento Muito ruim Um relacionamento Muito tóxico Que eu fui uma pessoa Muito ruim Eu já falei desse relacionamento Algumas vezes aqui nesse canal Eu lembro que Quando eu tava nesse relacionamento Eu era muito ciumento Com a minha ex-namorada E eu tentava Racionalizar esses ciúmes O tempo todo As pessoas falavam pra mim Tipo assim Cara, você tá louco Tipo, isso que você fez Foi completamente sem razão Essa discussão que você tá tendo é idiota Mas na minha cabeça Eu achava que eu tava sendo 100% racional Porque tudo que é ruim Todo sentimento que é ruim Nosso A gente tenta pôr numa caixinha De racionalidade A gente tenta Fazer com que a gente seja O mocinho da nossa história A gente nunca vai fazer a gente Ser o próprio vilão Só que você precisa Pôr os seus sentimentos Em perspectiva E entender Entendeu Quando você tá sendo bobo Pô, quando você tá sendo bobo Quando você tá sendo rancoroso Por que você tá sendo rancoroso Tá te dando alguma coisa Aqui Quando você tá com uma raiva desmedida Às vezes na hora No momento Não vai ser a melhor coisa Você não vai conseguir mudar nada Quando eu tô puto Eu tô puto e ponto Eu tô puto Mas eu sempre tento Quando eu chego em casa Olhar o motivo pelo qual Eu fiquei puto E entender Tipo, cara Eu fiquei puto com razão Eu fiquei puto desmedido Eu fiz algo Que eu não deveria ter feito Eu devo desculpas a alguém Eu devo conversar com alguém A gente precisa olhar com essa lupa Pros nossos sentimentos Pra coisa que a gente pensa Porque às vezes A gente vai machucando Relações nossas A gente vai destruindo Laços que a gente tem A gente vai machucando Um monte de coisas Do nosso redor Perjudicando nossa carreira Perjudicando Nossa família Porque a gente não consegue Pôr nossos sentimentos Em perspectiva A gente quer achar Que a gente tá certo Não é só porque você sentiu algo Que você tá certo Em sentir aquilo Você precisa olhar Com essa lupa Com essa transparência Pros seus sentimentos E entender Pô, você tava errado Sem razão Às vezes você tava Certo Mas você ficou bravo Desmedidamente E aí tá Você ficou errado Automaticamente O que você pode fazer Pra reparar esses danos Evite carregar as coisas Porque a gente vai Acumulando as coisas E com o tempo Só vai ficando pior Então quanto antes Você remedir uma situação Melhor vai ser Pro seu estilo de vida E pra terminar Eu quero falar sobre Uma coisa que são Imperfeições Você precisa aceitar Essas imperfeições E carregar suas imperfeições Como se elas fossem Uma armadura Você não vive no Photoshop Você não vive num Filme de Hollywood Onde as pessoas Podem te mudar Automaticamente Se você tá fora de forma E quer Meter o shape Tudo bem Você pode treinar pra isso Mas até você Meter o shape Você precisa entender Que aquele é seu corpo Você não pode ter vergonha De quem você é Do que você é De onde você veio Você não pode mudar O seu passado Você pode mudar O seu futuro Você pode mudar O que você tá fazendo Agora Mas quem você é Da onde você veio As coisas que aconteceram Com você Não tá sempre Com você Você não pode fingir Algo que você não é Você tem que carregar Aquilo com você E usar aquilo De arma É muito difícil Falar isso Mas é Ainda mais Num lugar privilegiado Que eu tenho O cara branco Classe média alta Privilegiado É ótimo Mas durante muito tempo Eu sofria muito bullying Na minha escola Porque eu era gordinho Baixinho Usava óculos E a galera aproveitava Muito pra me zoar E pra me humilhar E pra tirar um barato de mim Durante muito tempo Eu tinha vergonha De quem eu era Tinha vergonha De me olhar no espelho Tinha vergonha De estar na frente Das outras pessoas Eu me sentia uma pessoa Muito ruim Eu me sentia uma pessoa Muito menor Que as outras pessoas E aí Era muito difícil lidar Mas com o tempo Eu fui criando uma casca Entendendo que aquele Era quem eu era E não tinha como eu Deixar de ser quem eu era Não tinha que eu mudar Quem eu era Não tem como Você mudar 100% Quem você era Mas aí Tudo bem Eu cresci Eu emagreci Eu mudei um pouco de forma Eu já tô corrigindo Baixinho de novo Não muda muito É nóis Mas Tem um monte de coisa Que você não consegue mudar Quem você é Completamente 100% Uma pessoa que tem Uma deficiência Uma pessoa que Tem uma cicatriz Uma pessoa que tem Algum problema de pele Não pode mudar Quem ela é Mas tem cirurgias Que não conseguem Reverter coisas E aí Você tem que entender Que aquele é quem você é E você precisa usar isso Como uma armadura pra você Eu fiz um vídeo com a Mari Torquato Que é um dos vídeos que eu mais mergulhei De fazer nesse canal Que a gente fala muito sobre Pessoas com deficiência O card vai estar aqui em cima A gente aprofunda bastante Essa conversa É uma conversa muito longa Mas você precisa entender Exatamente quais são Suas imperfeições Se dá pra mudar elas E o que não dá pra mudar A gente vai carregar Pelo resto da nossa vida A gente não pode se sentir Amargurado com elas Uma pessoa que é cega Se ela não tiver uma cirurgia Que possa voltar A fazer ela ver Ela vai precisar Aprender a lidar Com aquilo É um processo difícil É um processo Que precisa de uma rede De apoio Que precisa de Ajuda psicológica De terapêutica Às vezes precisa de um bando De gente ajudando Essa pessoa Mas a pessoa precisa também Ter um momento De entender que É isso É isso Vambora Eu preciso fazer o melhor Que eu posso Com o que eu tenho Aproveita que você chegou até aqui Vou deixar mais dois vídeos pra você Um na minha direita Um na minha esquerda Meu nome é Edson Castro Esse é o Pistolada Valeu